Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viano do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma coleção que eu faço e que eu amo, sou apaixonada que são esses bonequinhos, cabeçudinhos, muito, muito fofos a minha coleção ainda é recente, eu tenho bem pouquinho ainda, mas eu quero fazer uma coleção gigante e eles são muito valiosos pra mim, eu adoro antes de mostrar os que eu tenho, eu quero falar pra vocês como que eu comecei a colecionar eu sou assim, a louca do bichinho de peluça, sabe? Eu sou muito, muito, muito fã eu sempre ganho de aniversário, ganho de minhas amigas, ganho de meus familiares eu amo, pareço criança de verdade, assim, meu quarto era cheio desses bichinhos cheio, 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 tinha um monte e minha alergia ficou cada vez pior eu já sabia que eu tinha alergia, desde pequena eu não podia ter, mas eu tinha um ou outro e tal mas, gente, depois que eu me mudei pra cá pro Espírito Santo, que eu era do Rio quando eu vim pro Rio, pro Espírito Santo, gente, minha energia piorou muito piorou de eu acordar, assim, com falta de ar de madrugada, não consegui dormir e meu quarto cheio de bichinho de pelúcia aí a poeira ia acumulando e o México falou, minha filha, ou você vai morrer ou você vai ter que dar esses bichinhos de pelúcia aí eu falei, eu não vou dar eu não vou dar, tô falando sério, eu não vou dar aí ele, não, mas pelo menos não compra mais sendo que já tava cheio só que eu tive, realmente, eu não dei, porque eu sou muito apegada a eles assim, eu dei um monte mas os da Disney, eu não tive o coragem de dar porque, assim, cada bichinho daquele meu da Disney tem uma história, sabe, tem uma lembrança eu lembro de cada detalhe da viagem quando eu vejo o bichinho então, eu não tenho como dar aqueles mas o que que eu faço? eu limpei todos eles, tirei toda a poeira eu e minha mãe, né, querida, claro e... a gente ensacou tudo e toda semana eu boto dois, três no meu quarto e mudo para eu não ficar sem meus bichinhos de pelúcia mas eu não tenho o coragem de dar e todos os outros que eu tinha todos, todos, todos que eu tinha desde pequena eu dei tudo pensando na minha saúde mesmo aí no ano retrasado eu fui pra Disney e aí minha alergia não tava tão atacada eu comprei um monte de bichinhos de pelúcia gente, foram muitos bichinhos eu comprei uma mala só pra botar bichinhos de pelúcia mas eu fui influenciada pela minha amiga Luciana que comprou mais do que eu eu vi ela comprando eu chava linda, eu comprava também eu falei, meu Deus minha mãe quis me matar eu comprei, botei tudo no meu quarto aí minha alergia só piorou, piorou, piorou ano passado eu fui pra Las Vegas pra Los Angeles eu falei, gente minha amiga Luciana foi comigo também e ela comprando um monte de bichinhos de pelúcia um monte aí eu, ai Lu, poxa você tá comprando um monte de bichinhos de pelúcia eu não posso comprar nenhum caraca, eu fiquei muito mal aí eu vi esses bichinhos lindos aqui eu falei, gente isso não vai me dar alergia vai ser uma super lembrança da viagem e eu vou colecionar meu Deus do céu eu preciso disso pra mim eu preciso disso pra minha vida eu vou colecionar isso eu vou ser uma pessoa mais feliz aí eu fui e comecei a colecionar aí criei essa minha paixão psicológica por tudo mas só que lá em Las Vegas eu comprei por 10, 12, 14 dólares no máximo um bichinho desse aqui é caro, bastante caro pro dólar que tá agora um milhão de reais tá muito caro mas eu falei, ah gente mas eu sempre que eu viajar eu compro eu não vou comprar sempre, sabe e aos pouquinhos eu vou aumentando minha coleção que a minha ideia é fazer uma estantezinha com uns nichos assim e botar um espelho na frente e colocar eles assim na parede pra ficar bem bonitinho mesmo pra não pegar poeira, não sujar aí eu cheguei no Rio mostrei minha mãe nossa, o grande troca que você fez você não vai ficar com alergia e eles são super bonitinhos eu boto perto dos meus livros, sabe aí eu falei assim gente, eu vou comprar aqui no Rio no Rio do Espírito Santo eu não acho lugar nenhum aí eu fui procurar pela internet gente, é 60 reais um bichinho desse aqui eu falei, meu Deus por que que eu fui colecionar uma coisa tão cara mas eu tô colecionando mas assim, eu não tenho muito, sabe eu só tenho mesmo o que eu comprei em Las Vegas e Los Angeles eu vou mostrar agora pra vocês só contei pra vocês entenderem como que começou essa minha paixão por essa coleção vamos lá isso aqui então é o Super Homem eu achei ele bem bonitinho assim, sabe muito, muito bonitinho tem também um Minion que não podia faltar que ele é muito fofinho ele não é tão cabeçudinho quanto os outros, sabe e eles conseguem ficar em pézinho assim eles são muito bonitinhos, gente tem a Agnes cara, ela é muito fofa muito fofa aí eu comprei também o Bru gente, olha que coisa mais linda linda, linda, linda aí minha amiga eu não comprava a pelúcia da Agnes eu comprava ele e eu ficava feliz da vida eu ficava muito feliz porque eles são muito lindos olha olha que gracinha que gracinha que gracinha gente, sério enfeita muito a casa isso aqui é muito lindo aí eu também comprei a Hello Kitty eu acho que ela é a mais cabeçuda de todas eu comprei a Hello Kitty mas assim, pra lembrar da minha infância que eu era apaixonada pela Hello Kitty meus fichários da escola eram todos da Hello Kitty meus todos eram da Hello Kitty eu era a louca da Hello Kitty eu nunca tive uma pelúcia da Hello Kitty então eu resolvi comprar essa Hello Kitty aqui e eu também comprei a Elsa a Anna e o Olaf gente quando eu viajei lá pra Las Vegas eles estavam super em alta sabe aquela época assim que bombou, que estourou todo mundo falava Let it go Let it go então, gente eu dava um passo tinha uma criança cantando Let it go eu dava outro passo tinha outra criança cantando Let it go quando a gente estava no hotel a gente estava cantando Let it go eu falei eu preciso comprar preciso comprar porque fez parte da minha viagem Let it go entendeu aí eu comprei eu achei bem bonitinho e assim essas bonecas tem uns detalhes muito perfeitos sabe elas são maquiadas elas são muito bonitinhas gente aí eu comprei comprei uns três aqui Olaf Olaf ele podia fazer nevar todo mundo aqui porque está muito quente muito calor nesse momento estou derretendo de verdade e eu queria estar no filme nesse momento pra poder pegar um ar fresco obrigado e essa é minha coleção gente eu não tenho muita tá vendo mas isso aqui tudo eu comprei só em uma viagem que foi pra Las Vegas e Los Angeles mas todos eles eu comprei em Las Vegas acho que nenhum desses aqui foi em Los Angeles que eu comprei e essa é a minha coleção agora na minha próxima viagem eu vou comprar mais já que eu não posso comprar bichinho de pelúcia e o Natal está chegando né gente quem quiser me dar de presente aí na internet 60 reais eu boto até o link aqui e boa ideia eu vou botar o link aqui na descrição eu vou botar também no blog de onde comprar quem se interessar por essa coleção pode estar comprando com entrega em casa né óbvio mas gente é caro assim é caro tem uns que são bem mais caros eu queria muito comprar da bela e da fera sabe da xícarazinha gente é muito 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 lindo mas um dia minha coleção vai aumentando e eu vou organizar direitinho numa prateleira enquanto isso vai ficar ali nos meus livros eu sou muito muito apaixonada e é isso gente você que não comprou o presente de Natal ainda você que vai viajar não sabe o que vai me dar então gente pode comprar um Funko pra mim o nome desses cabestudinhos aqui Funko Pop e é isso espero que vocês tenham gostado da minha coleção se você também faz coleção deixa aqui nos comentários me diga qual que você tem que eu vou adorar saber se você gostou do vídeo dá um joinha dá um like se você não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo beijo e até o próximo vídeo